Antes de começar o vídeo, deixa eu já lembrar vocês que se você está vendo esse vídeo e não segue meu perfil, por favor Jean já vai colocar toda a informação aí pra vocês, pra que você saiba toda a minha mídia e fique ligado em tudo que eu faço Vamos começar o vídeo, porque certeza você vai querer saber o que você está fazendo nesse momento E que você não deveria estar fazendo, né pessoa? Então roda aí! E esse vídeo hoje vai estar mostrando 5 dicas que você não deve usar para fazer com que o seu Instagram faça sucesso A primeira coisa gente, que eu falo isso todos os dias, parem e sejam consistentes, cadê a consistência disso, pessoal? Muitas das pessoas que trabalham comigo e muitos dos empreendedores que trabalham comigo sempre escutam isso de mim Consistência é a alma do negócio Não adianta você postar um vídeo hoje e daqui a 3 dias, 4 dias postar outro vídeo Não funciona desse jeito A consistência, o algoritmo do Instagram vai olhar se você está sendo consistente com o produto que você está oferecendo aos seus seguidores Posta pelo menos, eu digo sempre pelo menos 3 vezes ao dia, gente Posta de manhã, posta à tarde, posta à noite Repetitividade, não precisa postar o mesmo post Mas que tenha segmento naquele dia Se você vai falar de bolo, fala da receita de manhã Mostra você preparando à tarde, mostra o bolo à noite Posta alguma coisa engraçada, falando daquele segmento do dia Se você não pode postar 3 vezes ao dia, posta duas, posta uma Mas sempre esteja postando material e fundamento para que o seu seguidor esteja enganjado com você Outra coisa que você tem que parar de fazer, gente, é pensar que você consegue fazer sozinho Comece a enganjar com outras pessoas que também têm a ver com o seu nicho Muitas das pessoas que eu vejo dentro aí e fora do Instagram pensam que não, não vou fazer porque eu quero fazer sozinho Porque eu sou a pessoa, eu sou a estrela Hum, pessoa, não funciona desse jeito Comece a entrar em contato com pessoas que fazem o mesmo trabalho com você Com pessoas que trabalham junto com você Com pessoas que têm a ver com o seu nicho Vai lá dar um bom dia, vai lá se comunicar, vai lá comentar no post dela Vai fazer alguma coisa para que as pessoas comecem a ver que você está enganjando também Está aí a dica, usa se quiser Outra coisa, e isso vai para quem está pensando de novo que hashtag não funciona Eu sei que tem muita gente que não usa hashtag, gente Eu, há muitas luas atrás, fazia isso e acabava que não tinha engajamento nenhum dentro do Instagram Comece a procurar as hashtags que são importantes para vocês Não deixe um post sem hashtag Não adianta só ficar colocando hashtags e não ir lá comentar nos posts que estão naquela hashtag Faça engajamento, seja inteligente Inteligente Faça engajamento, seja inteligente e vá lá comentar Ih, vou ter que parar aqui Para, para agora Tocou meu pão de queijo, pera Não funciona desse jeito, gente Botei meu pão de queijo O que eu estava falando? Ah, não adianta, gente, vai lá Ah, e eu estava falando isso para uma das minhas parceiras O importante é que você vá na hashtag que você está usando de vez em quando Vê quais são os outros grupos que estão lá E vai lá comentar, vai dar like, que legal Vai lá dar uma olhada no meu Instagram também Engajamento é isso, se você não está fazendo, pare Comece a fazer direito Porque isso pode ajudar você a ter um 2021 com muito mais sucesso Outra coisa, gente, que se vocês não estão fazendo E eu sei que tem muito Instagram aí que não dá mínima para isso E é uma pena São os highlights Sabe aquelas bolinhas que ficam em cima do seu Instagram Que mostram coisas que vocês estão fazendo? São stories que você não quer perder E que você quer que fique ali Para que o seu cliente, seu amigo, sua família Veja depois Porque como você sabe, os stories Ficam só por 24 horas Então se você quer que aquele stories não desapareça É importantíssimo que você clique ali no highlights Então coloque highlights E coloque, comece a alimentar isso Para que as pessoas comecem a ver Que você tem sim uma vida Se vocês precisarem de mim Sabem que eu sempre estou aqui Pérolas do Ricardo está disponível para vocês Então está aí o meu Instagram Sempre que quiserem Venham dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite E fazer a sua pergunta Se vocês quiserem saber mais informações Sobre o que eu estou falando nesse vídeo Indiferente em qual plataforma vocês estão assistindo Coloque o comentário aí embaixo Que eu tenho a certeza Que eu posso ajudar vocês E muito na questão E na dúvida que vocês tenham Também se vocês quiserem saber Como adquirir os meus produtos O Jean já vai colocar o meu website aí Pérolasdoricardo.com É .com, gente? Pérolasdoricardo.com Lá você vai encontrar produtos fantásticos Como este chapéu E que com certeza Suas lives, seus vídeos Vão ficar muito mais lindos Então se você quer adquirir Não deixe de passar lá E dar uma olhadinha nos produtos Que o Pérolasdoricardo está oferecendo Quero lembrar vocês também Que sempre tem lives super legais, gente Todas as semanas tem lives com empreendedores No BrasBristol Swindon E lives com artistas E convidados No Pérolasdoricardo Então não deixe de dar uma passadinha Lá no meu Instagram E ver Porque talvez o seu artista preferido Está falando comigo E você está perdendo Porque não me segue Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Não deixem de deixar o seu comentário Deixar um like Compartilhar Porque é assim que a gente consegue Fazer mais conteúdo para vocês Quero lembrar a todos Que tem um trabalho maravilhoso Sendo feito Com impulsionamento Com tráfego digital Para que o seu Instagram Faça também um sucesso Junto com o seu produto Então se você quer mais informações O Jean novamente vai colocar Todos os meus detalhes aí Indiferente de onde você esteja Vendo esse vídeo Entre em contato comigo Porque nós podemos ajudar você Pérolasdoricardo agora é uma companhia E pode ajudar você Com todos os tipos de produtos digitais Ó Beijo no coração A gente se fala com certeza No próximo vídeo Tchau Ai como fala gente Disponendo Não pode falar Respira né Ai ai Pode ir uma guspida Pera Ó Tchau 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 Tchau